Hora pra Dourados agora, hein? Alô, Dourados, região do aeroporto. Olha o que aconteceu ontem também em Dourados, região perto, né? Uma região bem perto ali da região do aeroporto, que vai começar a funcionar em breve. E é claro, pessoal, seis horas de trabalho, hein, pra conter as chamas na região. Incêndio agora em Dourados, nesse fim de semana. Reportagem para a quadrada. Foi por pouco. O fogo que começou na noite deste domingo, por volta das 19 horas, no entorno da cidade universitária, atingiu a vegetação seca, próxima à pista do aeroporto. O incêndio conseguiu ser controlado com o trabalho do Corpo de Bombeiros, liderado pelo Tenente Coronel Muniz, que está aqui, já estive com ele, com as nossas equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal Ambiental, com apoio da Secretaria de Acúbora Familiar, com apoio da Sensor e Servidores, que estão ajudando a fazer os aceros, carregar os caminhões-pipa. Isso tem ajudado muito pra controlar o incêndio. Então, ainda nós temos grandes focos. O incêndio chegou muito próximo à cabeceira 06 do aeroporto, mas ele foi controlado. Os homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil precisaram de cerca de seis horas para conter as chamas que chegaram próximo ao aeroporto regional de Dourados, que, felizmente, não sofreu nenhum dano na estrutura. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, somente neste final de semana foram registrados 46 focos de incêndios no município. O trabalho conjunto, que contou, inclusive, com o apoio de moradores e produtores rurais da região, só parou na madrugada de hoje, quando o incêndio foi controlado. O Corpo de Bombeiros agiu rapidamente. É importante frisar novamente com os produtores rurais locais. Foram feitos aceiros ali, tangenciando a área do aeroporto e também as chacras vizinhas ali. E conseguimos, com o apoio dos produtores, da Secretaria de Serviços Urbanos e também da Guarda Municipal Ambiental, fazer a contenção dessas chamas. O coordenador da Defesa Civil de Dourados revela que o clima tem favorecido a ocorrência de incêndios por conta da baixa umidade do ar. Nós estamos num período de inverno e a característica da nossa região aqui é um inverno seco. Realmente não chove muito, mas a peculiaridade deste ano é que nós estamos com as chuvas bem abaixo daquilo que é esperada para esse mesmo período do ano. Então nós estamos com uma umidade relativa do ar baixa, altas temperaturas, uma amplitude térmica significativa, um cenário propício para que ocorra esse tipo de incêndio como nós tivemos ontem. Rodrigo orienta ainda a população sobre os cuidados com a saúde e com medidas para evitar que incêndios se espalhem com rapidez. Os produtores rurais aqui já têm essa expertise da nossa região, seria a promoção dos aceiros, para estar protegendo ali as propriedades e também as suas lavouras. E no perímetro urbano, claro, evitar as queimadas. Em todo o estado, o INPE registrou mais de 30 mil focos de incêndios neste final de semana. As regiões mais críticas são Aquidauana, Corumbá e Miranda. Bom, realmente região do Pantanal, pessoal. Um abraço aí ao pessoal da Defesa Civil, né? O Rodrigo aí, um abraço. Gente, Dourados agora, hein? Dourados, grande área rural, né? Grande área rural, pegando fogo em Dourados. Dourados, com a Cidade!